Fala pessoal, começando mais um Provando Delivery e novamente gravando aqui com o meu cunhado, DJ Johnny Andrade. Fala galera, agora chegou a hora da sobremesa, hein cara? Chegou a hora da sobremesa, a gente gravou aquela parmigiana, né? Nossa, tava virada, hein? Tava bom demais. E agora, pretzel, galera. Vocês conhecem o Mr. Pretzel? É aquele negócio que vende no shopping. E antes de falar, DJ Johnny, como é que é, mano? E aí, como é que você, na noite, quando você vai tocar lá, nos eventos que você faz, come muito doce? Acaba no mais doce, mas a balada é mais abelida. É, aí sim, é, pra dar uma segurada, um energético, né? Que você falou aqui, pra dar uma segurada na noite, né galera? Não aguenta a vibe. Mas ó, hoje vamos provar, você gosta de pretzel? Já comeu pretzel? Amo pretzel. Jura? Muito. Cara, hoje vamos provar agora outros sabores, que eu, cara, eu comprei muito sabor. Ó galera, vou falar pra vocês já quais sabores eu, ah, antes de mais nada, se vocês quiserem seguir o DJ Johnny Andrade no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, né? É arroba DJ Johnny Andrade. Isso. Exato. Mas vocês clicam aqui embaixo, vocês já vão direto lá pro Instagram dele, já começa, pode seguir ele e tal. É irmão da Jenny, né? Isso. Você não conhece, né? Só nos cunhados. Minha esposa é Jenny, meu cunhado é irmão da Jenny. Ó galera, eu comprei. Olha aí, eu vou falar depois, primeiro eu vou mostrar. Bora abrir isso aí? Vamos abrir, vamos abrir, porque eu quero já mostrar logo de cara. Aí a gente fala os preços, pra vocês saberem. Ó, a embalagenzinha de responsa, né? Com a marquinha lá e tal. E o Mr. Prattles é o mais famoso. Sabe quando você vai no supermercado? No supermercado não, no shopping. No shopping e tem uma mulher normalmente segurando um pratinho com vários pedacinhos de Prattles ao cortado. E aí ela, pelo menos na minha infância era assim, eu não sei se hoje é assim ainda no shopping. Faz tempo que eu não vou no shopping, mano. Ah, de vez em quando ainda dá pra ver por aí. Você vê? Tem, a mulher com a bandejinha. É, ela fica com os açorquinhos ali esperando. Devustação. É, você pega a prova. Eu lembro que quando eu era criança, eu pegava um, comia. Quando eu era criança, não, adolescente. Aí eu dava a volta no shopping, pegava outro pedaço, comia, dava a volta. Porque era caro, tá ligado? Não tinha dinheiro pra ficar comprando a rua do Prattles. Porque era caro, meu. Hoje em dia ainda é caro, mas eu acho que é um valor justo. Porque parece que tudo subiu e o Prattles não subiu. Então, daqui a pouco eu vou falar o preço pra vocês. Ó, galera, eu comprei muitos. Ó, esse, esse, esse e ó, Johnny, se liga, mais três. Nós vamos sair daqui pra doce caro. Hoje vai ser um dia doce. Ó, vamos abrir... E aí, qualquer um? É, vou abrir aleatoriamente. Quer abrir um de cada vez, a gente prova e fala pra eles? Ou vai, pode ser. Ou abre todos e... Ah, vamos um por um, né? Pra fazer um suspense, né? Vamos na sorte, ó. Vamos pegar esse aqui que você já puxou pro lado. Vamos ver qual que é esse aqui, ó. Cara, esse aqui eu acho que é o tradicional, mano. Aqui, ó. Ó, vou mostrar pra eles qual que é esse aqui, ó. Ó, galera. Vamos abrir esse aqui logo de cara. Esse aqui é o... Eu acho que é o de canela, cara. Deixa eu cheirar. Canela, velho. Esse aqui é o de... Ó, galera. Esse aqui é o preto, é o mais tradicional que tem. Ele é de canela e açúcar. Você gosta de canela ou, Johnny? Muito. Olha aí, ó. Muito mesmo? É. Principalmente é um caputino. Caputino é muito bom. Você manja no Paranauê. Curalzinho também de milho. Com canelinha tem. Bom também. Ó, pega um pedaço aí, ó. Corta um pedacinho aí e vamos provar. Vamos provar um pouco de cada pra dar a nota do melhor. Vamos escolher o melhor hoje. Então vai. Vamos lá. Ó. Caramba, açuquinha bonita, hein? Enquanto você tá comendo aí, ó. Johnny tá mandando bem ali, ó. Bom? Muito bom. Ó, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu detalhe. Se a câmera vai me ajudar aqui no foco, ó. Vem uma bela camada de açúcar, canela e acho que passa um manteiga nele pra grudar também. Sabe? Bem... Hum. E ó, acho que esse é de banana. Não é? Mas tem canela. Tem canela, mas tem um gostinho de banana, não tem? Ó. Deve ser banana. Letra de banana com açúcar. Mas açúcar tem... Nossa, é muito bom. Dá de canela. É bom, hein? Você gostou? Eu vou dar mais uma mordidinha nele. Hum. Ó, joga um pra mim aí, um barna... Galera, bom. Muito bom. Nossa, cara. Eu gostei bem. Você não gostou tanto desse ou não? Não. Banana não é meu preferido. Eu vi que ele tá meio assim, ó. Eu tô falando que gostei e o Johnny tá assim, ó. Não é? Quase, quase. Quase gostei. Quase gostei. Eu sou muito fã de banana. Passou perto de eu gostar, né? Cara, eu vou deixar ele de lado, então eu vou abrir mais. Eu gostei muito. Eu... Ó, esse de banana, galera, custou 15 reais. Não é tão caro. É o preço justo. É o preço justo. Pensar que é um negócio grande... Eu achei... É uma sobremesa... É. Com as duas ou três pessoas. Tranquilo. Sim, eu achei o preço justo. Ó, esse aqui é muito legal, Johnny. Ó, esse é o tradicional. Ele é de canela e açúcar. Mostrar um detalhe pra galera. Ó, esse sim é o de canela e açúcar, que é o mais tradicional de todos. E ó, vocês podem ver que veio dois, certo? Por quê? Porque tá uma promoção no negócio deles. Isso aqui não é patrocinado, não. Mas eu peguei uma promoção que era dois de canela e açúcar por 16 reais. Então, oito reais cada. Pô, eu achei bom. Quer que é... Pega desse aqui mesmo, ó. Vou pegar desse aqui mesmo. A gente já prova, já deixa inteiro pra levar pra Jenny. A Jenny vai ficar felizona com isso aqui chegar lá. Ó, esse é purão de canela e açúcar. Vamos ver o que você acha. Hum, é melhor, né? Hum. Por enquanto, esse tá ganhando. Com a zero. É, eu tinha gostado do de banana, mas esse tradicionalzão aqui é... Nossa, muito bom. Deixa eu mostrar o inteirinho aqui, pra galera no detalhe. Eu quero que vocês percebam a camada que tem de canela e açúcar. No caso do Mr. Preston, mandaram muito. Se liga, galera. Ó. A camada, é uma lapa de canela com açúcar, tá vendo? Não é uma coisinha assim... Ah, só um restinho de açúcar e de canela, não. Tem uma... Ele é bem concentrado, tá vendo? É bem assim... Ó, é uma camada... Ó, deixa eu ver se eu consigo cavucar aqui pra vocês verem. Tá vendo? É uma camada grossa, ó. Legal demais, assim, pô. Muito, muito, muito interessante, cara. Vou até pegar mais um pedaço, que eu tô pra comer. Quer mais um pedaço ou não? Quer guardar pros outros, né? Tem que segurar, senão eu não vou dar conta. Nós temos ainda quatro sabores. Eu queria ser magrinho, assim, igual você, ter esse pensamento. Não consigo, cara. Meu pensamento é de gordo. Ó, o pessoal que a gente já... Mas, ó, dos tradicionais, pretzels que eu já degustei, esse é o melhor do time. Esse tradicional? Mas calma que agora vai chegar... Você não tá pensando. Você não viu, né, os que eu pedi? Ainda não. Aqui, ó. Esse aqui, eu não sei qual é, mas eu vou ver e te falar. Deixa eu ver. Ah, esse daqui, galera, é o de coco. Você gosta de coco? Muito. Esse aqui é de coco. Eu não sei se é coco, só o coco ralado por cima, ó. Ou a massa também é. Não sei, vamos descobrir agora. Mas, ó, bonito, hein? Vou mostrar pra eles no detalhezinho, ó. Esse aqui é o de coco, galera. Olha esse aqui. Bem interessante também, né? Tá vendo? Vem bastante coco ralado, mas ele vem menos coco ralado do que o açúcar da canela, né? Sim. Ó, vem uma camada, não é tão grossa quanto o de canela, mas também, pra quem gosta, deve ser bom, né? Vamos cortar um pedacinho. Bora lá. A gente tá pegando o mesmo pedaço, né? Que é a bordinha aqui. Eu não sei, me parece a mais apetitosa. Pronto aí, Johnny. Fala pra gente como é que é. Bom? Bom mesmo? Muito bom. Melhor de todos ou não ganhou do canela? A canela ainda tá top 1. Ó. Muito bom, mas... Concordo com você. Acredito que... Falta um pouco de pitada de doce nisso aqui. Exatamente. Eu acho que faltou coco na massa. Pra ficar gostão, é. O sabor da massa tá sobressaindo ao recheio, né? Exatamente. Definiu, mano. Exatamente isso. O sabor da massa... Você não sente tanto coco, né? Exatamente. De todos foi o que eu menos gostei, foi o de coco. Você também? Até o de banana, que não é a minha preferência, superou o de coco. Porque eles colocavam a essência de banana na massa, eu acho. Ou a própria banana, não sei dizer. Foi mais fácil de identificar. Mas foi muito mais fácil de identificar, né? Ó. Quer dar um golinho de água ou quer... Não, tá tranquilo. Quer? Vamos seguir, porque eu esqueci de pegar água. Ó. Esse aqui, só pela linguetinha aqui, a gente já imagina o que que é, né? Com certeza. Chocolate. Tem chocolate. Agora eu não sei qual dos dois, porque tem... Nossa, Johnny. Esse aqui é o de ovo maltine, cara. Esse era o meu predileto da infância, galera. Olha isso aqui, cara. Ovo maltine. Ele tem chocolate ao leite, acho, por cima, né? Com aqueles... Aquelas... É... Crocante de ovo maltine grudado nele, né? Olha isso aqui, cara. Não, isso aqui é... Isso é preferência não nacional, é internacional. Não, cara. Como não gostar disso aqui? Isso aqui, qualquer pessoa do mundo que der vai amar isso aqui, ó. Vamos pegar um pedaço dele também. Só que é o que mais suja, né, cara? Ah, isso aqui não tem jeito, não. Agora chegou a hora de fazer... Esse aqui... Fazer a suja. Vou te filmar. Come aí, quero ver. Ó. Quero ver. Ó. Eu vou pegar também. Nossa. O tanto que esse aqui é gostoso. Literalmente, esse é de lamber os dedos. Meu. Galera. Vocês não fazem ideia. Pra mim virou o preferido, e você? Também. Passou também? Aham. Hum. Superou de canela. É engraçado, tem uma proposta diferente, né? Nossa, mas ficou muito bom. Hum. Muito bom. De lamber os dedos mesmo. Esse de ovo maltine, galera, custou 16 reais. Ovo maltine com chocolate. Não é tão caro também, né, cara? Preço super bacana, né? Preço bacana de sobremesa. Sobremesa legal pra duas pessoas. É, porque assim, o pretzel, ele nunca foi uma coisa barata, entendeu? Só que ele não é uma coisa que ele foi aumentando tanto ao longo dos anos, não. Eu achei que o preço se manteve, né? Preço justo, né? Preço justo. Ó. Esse aqui agora... Meu Deus do céu. Chocolate. Não, galera. Fala. Fala, serve. Esse aqui é o de chocolate só, sem o ovo maltine. Mas, cara, olha que coisa maravilhosa. Esse só de chocolate, sem o ovo maltine, ele tá custando, deixa eu procurar aqui, 15 reais. É, mas aí eu acho que vale a pena, de repente, pegar o ovo maltine, né? Se você... Pra quem curte, né? Ah, é. Tem gente que não bota. Você gosta? Com certeza. Eu também. Não pode faltar. E vou te falar, um real a mais pra você ter o ovo maltine por cima é um belo complemento, né? Mas vamos ver. Prova aí. Prova aí agora só o chocolate. Tem o... Mas o chocolate é a cobertura, né? Tá vendo? Não tem no meio, né? Só um... Ovo maltine, pra quem gosta de... Daquela casquinha. Não, o crocantezinho, né? O milkshake, aquele super tradicional. Ovo maltine. É muito bom, Johnny. Parece que é mais forte o chocolate. Não sei se é da cabeça, né? Pode ser que seja outra concentração, né? Não padeceu mais forte? Bom demais. Cuidado, vai cair na sua roupa aí, ó. Ah, tá. Da hora. Carriu na roupa, ah, não. Galera, muito bom. Cara, eu gostei muito dos de chocolate, mas eu acho que assim, assim, de sabor, o que eu mais gostei foi o de ovo maltine. Eu também. Mas, o que eu acho que eu compraria mais vezes... O de canela? É. Porque eu ia acabar querendo comer mais com cafezinho, tomando um café. Não combinar mais, né? Ser mais neutro. Sim. O de canela você come com qualquer coisa. E, ó, pra a gente fazer um teste, assim, entre todos, eu comprei um salgado pra gente provar. Como é que esse daqui é salgado, mano? Só que eu não... Nós vamos fazer o contrário, né? Na pizzaria você come a pizza salgada e depois a... Salgada e depois a... Verdade. Nós começamos com duas, senão terminar com salgada. Depois tem que querer, porque eu não sabia onde ele tava. E ele ficou por último, porque só tem ele, ó. Espresso de requeijão, 14 reais. Ó. Interessantão também, hein? Ó. Deixa eu tirar um pouco da luz, ó. Ele é brancão, né? Dá uma estourada na luz, mas... Acho que vocês conseguem ver, ó. Espresso de requeijão. Agora, vai ser estranho a gente comer um salgado depois de tanto doce, né? A nossa... Se a boca tá doce, também a boca tá doce. Tá bom que vai dar aquela quebrada. É verdade. Se o requeijão for bom, né? Porque eu sei que não é catupiry aqui, pela consistência não é. Mas... Um cheirinho é bom. Nossa, é gostoso o requeijão. Hum. Mas dá a sensação que você tá comendo a borda da pizza. Não tá? Nossa, muito, cara. A borda recheada de uma pizza com catupiryu. Não tá, não dá? Total. Parece que você tá comendo a borda recheada de uma pizza com catupiryu. Verdade, cara. Veio agora na mente. Muito bom. E é gostoso, hein? Mas também parecer que você tá comprando uma borda de pizza em vez de um salgado é estranho também, né? Você tá pagando pra comer borda. Não sei se ele seria a sobremesa ideal. Não, sobremesa não, porque ele é salgado. Mas o principal ideal também, né? A gente não ia querer... Sei lá, vou comer um preto. Eu vi que ele tem de salsa, tem de salgado, né? Tem de peperoni. Eu acho que o requeijão não ia ser o que eu ia pedir. Ele é gostoso. Não é ruim. Parece muito a borda, né? É o que você falou mesmo. Parece uma borda. Lembra mais a pizza do que uma sobremesa. É? Não, sobremesa não é, Johnny. Você ainda tá achando que é sobremesa. É salgado esse. Quer dizer, era pra ser... Mas ele tem um gostinho doce também, né? Porque eu acho que ele usa a mesma massa e a massa deve ir com açúcar. Não sei, galera. Mas não... Deixa eu... Eu só queria provar mais um pedacinho. E eu quero... De novo o de canela, porra. Eu também, mano. Vamos finalizar com ele? Vamos matar ele. Vamos pegar o de canela. Veio dois, ó. A gente leva um pras mulheres. E deixa um pra gente... Aqui, ó. Pra gente degustar, né? Acabar com ele, ó. Pega aí o que você quiser, ó. Porra. Hum. Cara. O Diovo Maltino é muito bom. Mas isso aqui é muito bom. Maravilhoso. É o mais barato, galera. Tá vendendo dois por oito. Não, dois por dezesseis. Mas é muito bom. Não é? Só faltou o cafezinho. É. Bem falado. Só faltou o cafezinho. Galera. Espero que vocês tenham gostado, ó. Pra mim, o mais gostoso. De olho fechado, sempre em sal de canela com açúcar. O básico. Né? Depois o Diovo Maltino. Eu voltei atrás. Pra mim o de canela não tem comparação, não. É, eu vou compartilhar a mesma opinião. Qual os top 3, seu? Ovo Maltino, canela. Mas você não falou que o canela é maior, melhor? Mas o canela, ele é mais... Se combina em qualquer momento, né? Sim. Não, depois do pós-almoço. Então, qual é o primeiro? O melhor de todos? Ah, o melhorzinho. O melhor é o Ovo Maltino, pode ser. E o segundo? Como sobremesa, né? No parâmetro, sobremesa, né? E o segundo? Esse de canela. E o terceiro? O terceiro? O de banana. Sério? Cara, o meu também... Não, o meu é o contrário. O meu é canela primeiro, ovo Maltino em segundo, e banana em terceiro. Porque o banana é estranhinho, mas ele tem um charme, né? Você não gosta de banana e gostou de colocar ele, ó. De tão bom que é. Verdade. Acabou quebrando o paradigma. Bom, galera. Então, esse foi o Provano Delivery de hoje, Mr. Pretzel. Cara, muito gostoso. Fazia muito tempo que eu não comia pretzel e eu estou muito surpreso, porque realmente é gostoso, cara. É gostoso, assim, no nível de... Lamber os beis mesmo, né? Lamber os dedão, não deixar nada para fora, porque... Coisa gostosa mesmo. E você, Jony, quer falar alguma coisa? Quer mandar o pessoal te seguir? Pô, galera, segue lá meu perfil, arroba DJ Jony Andrade, fica por dentro aí. O que rola na nossa cidade, Ribeirão Preto. Estou sempre tocando nas baladas, tá? Ajeitando as melhores festas, os melhores eventos. Fazendo muito casamento. Muito casamento. De repente, você vai casar? Quer ter o DJ Jony no teu casamento? Dá para contratar você, não é não? Com certeza. Chama lá pelo Instagram, contata? Pode ser pelo direct mesmo. Demorou. Lá tem, já tem o... Todas as informações. Uma direção já. Maravilha, galera. Quem quiser, então, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do DJ Jony. Já segue ele. Se quiser chamar ele para algum evento, só chamar ele pelo Instagram aqui também. E é isso. Um grande beijão para vocês e até o vídeo de amanhã, né? Se despeça, Jony. Valeu. Obrigado por ter participado da Maria Broni. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.